Venha do céu, alegrai-vos, aleluia! 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 Porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia! 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 Ressuscitou como disse, aleluia! 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 Rugai por nós a Deus, aleluia! 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 Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! 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 Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedem-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Amém! 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Com São Francisco e Santa Clara, no dia a dia, rezemos pelas pessoas que têm dificuldade de crer. A fé é um dom. Nem todas as pessoas têm a graça da fé. Mas abafar a fé pelas coisas do mundo é impedir que a graça de Deus possa agir na vida da gente. São Francisco buscou a vida em Deus, nós também podemos. O tempo pascal é propício para rever nossa conduta e alargar os horizontes da fé com exercícios práticos de oração, leitura da Sagrada Escritura e meditação com boas práticas. Apreciemos a coragem dos discípulos que, após a vinda do Espírito Santo, se deixaram encher de coragem e deram suas vidas para testemunhar que Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Não podemos configurar a nossa vida em Deus conforme as benesses e a ordem do mercado que conduz ao materialismo, mesmo que necessitemos das coisas materiais como meio de vida, mas não como fim. Lembremos o quanto Jesus amou as pessoas e se entregou por nós e Deus protegeu-o, ressuscitando-o dos mortos para provar que todo o sacrifício do Filho amado não foi em vão. Hoje iniciou a Assembleia dos Bispos em Aparecida, aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Rezemos para que o Espírito Santo ilumine os bispos a fortalecer os laços que unem os cristãos ao redor de Jesus Cristo e que nunca faltem homens e mulheres para conduzir o povo de Deus. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem os pés e colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leidos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.